Hoje é dia de receita saudável, rápida, prática, boa para queimar gordura e o mais importante, em um vídeo objetivo e sem enrolação. Você vai precisar de um mix de vegetais, nesse caso eu vou usar o congelado pela praticidade, mas você pode usar os naturais também. Ovos, podem ser os brancos ou os caipiras. Um spray de azeite ou azeite de oliva extra virgem mesmo. Use uma porção de vegetais equivalente a um copinho de 200ml de água, aquele descartável de beber água que tem em todo canto. Os ovos, vai depender de quanto de gordura você está consumindo na sua dieta. Lembrando que a gema do ovo não é ruim, é uma gordura boa. Mas como eu estou controlando e variando minhas fontes de gordura, eu uso apenas uma gema, e para quem não saca nada de macronutrientes, recomendo não aloprar nas gemas também. Para cada 6 ovos, normalmente eu uso uma ou duas gemas. Deixe a frigideira esquentar por 30 segundos a 1 minuto. Utilize o spray ou um pouquinho do azeite. É para não grudar e também adicione um gostinho. Você pode jogar os vegetais congelados mesmo, se eles não estiverem grudados em um grande bloco de gelo. Se estiverem soltinhos, manda ver. Vai dando uma mexidinha e após 2 ou 3 minutos, adicione os ovos. Para temperar, use aqueles temperos com 0 calorias e 0 sódio. Esse que eu usei é importado, mas aqui no Brasil você acha o Miss 10 facilmente e tem vários sabores. Você pode usar sal também se preferir. No meu caso, vou botar um pouquinho dos dois. Agora é só mexer e quando os ovos cozinharem propriamente, pode tirar e servir. Uma refeição prática, rápida e saudável. Perfeita para quem como eu é um perigo na cozinha. De verdade, qualquer um consegue fazer isso. Se você tiver problemas com essa receita, você realmente é uma causa perdida. Por favor, nunca chegue perto de um fogão novamente na sua vida. Tendo dito isso, se você quer mais receitas como essa, deixe aquela curtida. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele seu amigo ou amiga fitness ou até mesmo aquele gordinho para ajudá-lo a emagrecer. Se você realmente gostou, se inscreva no canal. Quanto mais inscritos, mais motivação para fazer novos vídeos. Clicar no sininho das notificações também vai garantir que você fique sabendo quando sair um vídeo novo. E se você não tiver mais nada para fazer, me siga nas redes sociais. Às vezes, eu até posto algo interessante e aviso dos vídeos novos por lá. Acho que foi, hein? Valeu pelo fortalecimento, galera.